Existe uma frase muito mal interpretada, que é aquele negócio que os filhos das trevas são mais ousados que os filhos da luz. Essa é uma frase que eu já ouvi muito tempo, durante muito tempo. E durante muito tempo eu ouvia de algumas pessoas dizendo o seguinte, está vendo? A treva é mais ousada, a gente tem que ser mais ousados. Nós temos que ousar mais do que as trevas, porque Jesus falou isso. Então, se as trevas fazem isso, a gente tem que fazer isso e mais um pouco. Não. Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava mostrando que as trevas não têm limites. Para atingir os seus objetivos, eles não veem limites. Se você se igualar igual a treva, você se torna treva. Para você agir melhor do que a treva, você tem que agir igual age a luz. Você viu algum espírito de luz agindo igual a treva para ganhar da treva como se estivesse medindo forças? Disputando alguma coisa? Não. Inteligência, coração, é o que a gente deve trabalhar em conjunto para sermos ousados da maneira correta, inteligentemente. É dessa forma, Edna, que Jesus fazia. Jesus, todo mundo achava que ele ia de um jeito, ele fazia de uma outra maneira e surpreendia todo mundo. Sempre. Sempre não era do jeito que o pessoal achava que fosse, né, Gilson? Quer ver um trecho, né, que eu acho, assim, fantástico de Jesus, quando ele ia cobrado de pagar imposto. Que aí chegam para ele e falam, vem lá os sacerdotes, os romanos, falam, ó, o senhor tem que pagar imposto também. E aí os sacerdotes falam, e aí, Jesus, é certo? É certo a gente pagar imposto? Por quê? Se Jesus falasse que era certo, né, todos os judeus ali ficariam com raiva de Jesus, porque eles não gostavam de pagar um dinheiro que não voltasse de novo para eles. Eles achavam extremamente injusto pagar imposto sabendo que esse dinheiro não voltaria para eles de novo. Só que se Jesus dissesse também que não é certo, os romanos o prenderiam. No mesmo momento. E aí pega você, Edna, coloca numa situação, numa sinuca de bico e fala, e aí, Edna, você é pró ou você é contra? E aí, o que você responde? Ou você agrada o lado A ou você agrada o lado B, né? Exatamente. Aí Jesus faz o quê? Se tratando de Jesus, ele disse, né, dai a César o que é de César. Primeiro ele manda jogar a rede. Exatamente. Olha que interessante, né? Jogou a rede, pegou um peixinho que lá ia ter a moeda de boca do peixe. Dentro da boca do peixe sai uma moeda. Você já imaginou todo mundo... É a dracma, né? É a dracma. Um dracma. Todo mundo ali olhando, né, esperando Jesus responder sim ou não. E no lugar dele ir pela ansiedade das pessoas que estavam todos ali muito ansiosos, ele fala, Pedro, joga a rede. E todo mundo esperando alguma coisa, tiveram que esperar Jesus ver jogar a rede, retirar a rede, isso levou um tempo, e depois saí dali vários peixes. E pegando um dos peixes que Jesus pediu para pegar, Jesus falou, olha, pega um peixe, abre a boca do peixe. Abriu a boca do peixe e tinha uma moeda, um dracma, como a Edna lembrou. E o que que tinha marcado nesse dracma, o que que tinha desenhado, Edna? De um lado, igual a cara e coroa hoje, né, tinha o desenho de César. A imagem de César cunhada na moeda. Aí Jesus pega a moeda, que era o valor do imposto que ele estava sendo cobrado, e só diz assim, dê a César o que é de César, não está com a imagem dele, então é dele. Ele não precisou responder nada a ninguém, brigar com ninguém, ele usou inteligência espiritual. É isso que nós estamos trabalhando. É isso que nós buscamos em nós, despertar em nós, a nossa inteligência espiritual.